Como Algarvio, habituei-me a encarar o turismo como uma atividade com enorme potencial de criação de riqueza. Por isso faz-me alguma confusão que o Ribatejo não invista a sério nesta vertente. É claro que não tem as praias do Algarve, mas tem outros trunfos de grande importância que pode jogar mal. Até porque hoje em dia as pessoas não fazem apenas turismo de sol e praia. As paisagens, os momentos, a cultura própria de cada terra e região são também características que os atraem. Este nível do Ribatejo está razoavelmente bem servido. Tem para oferecer as belezas da zona da Lusíria. Tem também e sobretudo o vinho e toda a atividade que se gera à sua volta, que é fascinante. Aproveitar o ciclo de crescimento da uva e a sua transformação em vinho para captar visitantes passaria meio caminho andado para se tornar uma região de visita obrigatória para muita gente. Outros elementos que me parecem estar subaproveitados são os que têm a ver com as tradições ligadas aos touros, aos cavalos e à vida agrícola. Afinal de contas, praticamente todos tivemos nas nossas famílias alguém que trabalhou no campo. E esse é um imaginário que ainda temos bem presente. Quanto a atividades relacionadas com os touros, embora as touradas sejam espetáculos polémicos, há outros que geram muito pouca ou nenhuma contestação e que têm a capacidade para atrair multidões. Estou a lembrar-me, por exemplo, das mesas da tortura, das estátuas ou das largadas de touros. Olhando para o caso do cartaz, estou de memória a haver pelo menos meia dúzia de eventos a que se realizam anualmente e em que estas tradições locais são bem visíveis. Ajunto-se a estes os que se realizam nos concelhos vizinhos da Azambuja, Santarém ou Salva Terra de Marcos, para não ir mais longe. E já temos aqui um circuito de eventos que, bem aproveitados, valorizados e divulgados de forma consistente e integrada, poderiam fazer do Ribatejo uma zona turística de algum peso a nível nacional. Em resumo, tendo em conta todo este potencial e a crise que nos afeta e nos obriga a rentabilizar o máximo possível os nossos recursos, acho que está na altura do Ribatejo acordar a sério para as vantagens que o turismo lhe poderá trazer. A Crónica do Dia Falar Grosso Com palavras finas Falar Grosso Com palavras finas Falar Grosso